Lei da atração para passar no concurso. Como manifestar a aprovação? Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu quero te explicar o que você precisa saber para ser aprovado usando a lei da atração. E a única coisa que eu peço é um comentário. Deixe o seu oi-si, porque isso me ajuda a chegar até mais pessoas. Antes de mais nada, eu vou fazer um esclarecimento bem importante. Existe um grande erro que faz com que muita gente não consiga usar a lei da atração da forma correta. Esse erro consiste em dizer que nós atraímos o que pensamos. Muita gente fala que nós atraímos o que pensamos, mas isso não está correto. Nós não atraímos o que pensamos, e sim o que sentimos. Atraímos o que vibramos. É por isso que não adianta ficar o dia inteiro apenas pensando eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Se você não sente no seu coração que isso vai acontecer. Os seus sentimentos são como imãs que atraem o que você sente, seja bom ou ruim. Se você foca em sentimentos positivos, você atrai coisas positivas. E se você cultiva sentimentos negativos, coisas ruins vão vir até você. São as nossas vibrações que regem a nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta disso. Para cocriar a sua aprovação em concurso, existem alguns facilitadores. Um deles é o sentimento de gratidão. Se você quer prosperidade, você deve ser grato por tudo que você já tem. Ser grato pela casa que você mora, roupas, comida, pela mesa em que você estuda, pelo seu material de estudo, pela saúde que te possibilita estudar, etc. Exercer gratidão por tudo. Se você concilia estudos e trabalho, seja grato pelo seu trabalho. Mesmo que você odeie ele, porque afinal ele te paga. A gratidão tem um efeito muito poderoso na lei da atração. Outro sentimento que você deve cultivar é o sentimento de prazer. Tudo aquilo que você pensa e traz uma sensação de prazer, provoca um certo encaixe no seu corpo. Quando você imagina algo que você quer, isso deve trazer uma sensação gostosa. Por exemplo, você pode imaginar como vai ser a sua vida quando você já for concursado. A sensação não deve ser de ansiedade, e sim de prazer. E também por esse motivo eu recomendo que o momento do estudo seja, na medida do possível, um momento prazeroso. Se for sofrido, não vai rolar. Não pode ser sofrido. É claro que existem assuntos do concurso que são desafiadores. Nem tudo são flores no caminho. Mas é possível fazer com que o estudo seja algo positivo e prazeroso, sem que seja sofrido. Isso vai te ajudar muito a atingir mais rápido a aprovação. E pelo amor de Deus, antes que eu esqueça, inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito. Você também precisa cultivar o sentimento de merecimento. É internalizar que você merece conquistar o seu desejo. Pare de se sentir culpado pelas suas conquistas. Pare de dar vez aos outros. Você também merece que chegue a sua vez. Talvez você não se sinta merecedor por conta dos seus traumas. Todo mundo tem traumas. Esses traumas vão marcando a nossa existência e também as nossas escolhas. A diferença é que as pessoas bem-sucedidas em uma área da vida tomaram a decisão de romper com o seu passado. Elas saíram da figura do pobre de mim. Escolha ter outra realidade e rompa com o que te faz mal. Pergunte-se, quais memórias você precisa deixar para trás? Qual é o programa que fica rodando no seu cérebro e te impede de seguir em frente? Para que a lei da atração funcione, você também precisa se responsabilizar pelas suas escolhas. Você tem livre arbítrio. Mesmo que a sua história de vida tenha sido difícil, você pode sim fazer diferente a partir de agora. O universo não traz nada. Na verdade, somos nós quem cocriamos. A nossa trajetória está sendo construída de acordo com as nossas visões e crenças e aquilo que estamos semeando na nossa vida. A gente ganha aquilo que tem dentro da gente. Por isso é importante ter as crenças corretas. Não basta apenas desejar. Você atrai aquilo que você é. E aí surge aquela dúvida, mas e a história do finja até que atinja? Fingir, como se já tivesse acontecido, funciona? A resposta é que se você sente que é um fingimento, se lá dentro você sabe que é um fingimento, não acontece. É melhor se colocar no corredor, buscando cumprir etapas para que o desejo se realize. Isso cria a sensação de que você está no caminho. Na preparação para um concurso, colocar-se no corredor significa, obviamente, estudar e também fazer planos de como vai ser a sua vida após a aprovação. E quando você estiver visualizando como vai ser a sua vida de concursado, imagine isso como se fosse um filme. Imagine os detalhes de como vai ser maravilhosa a sua vida. Isso vai te dar muito ânimo para estudar e alcançar o seu objetivo. Você também pode usar técnicas de repetição. Tudo que você fica repetindo todo dia acaba sendo incorporado como realidade. É por isso que você precisa cuidar muito com frases negativas que você usa no dia a dia, ainda que seja de brincadeira. Jamais diga que você é burro e não assiste que digam esse tipo de coisa para você. E espalhe frases com afirmações positivas pela sua casa ou no local em que você estuda para te lembrar do seu objetivo. Mas o processo de cocriação deve ter alegria e prazer. Não adianta escrever 100 vezes uma frase se você se sente triste e frustrado enquanto faz isso. Lembre que para a lei da atração, o que funciona não é o simples pensamento, mas sim o sentimento, a vibração. Eu já fiz um vídeo sobre como usar a lei da atração para eliminar bloqueios que te impedem de passar no concurso. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Por fim, saiba que a frase mais poderosa para realizar o seu desejo não é Essa é a frase que mostra o universo, que você está comprometido com aquilo que você deseja. Então eu quero propor que você escreva nos comentários a frase Eu me comprometo a passar no concurso e aí escreva o nome do concurso que você quer a aprovação. Por exemplo, eu me comprometo a passar no concurso do TJSC. Enfim, escreva o seu concurso. Vamos usar esse vídeo como uma ferramenta de cocriação. Eu quero que você tenha sucesso na vida. Eu quero que você saiba como é bom ser concursado e ter estabilidade, bom salário, benefícios e qualidade de vida. Não é à toa que o serviço público é o emprego dos sonhos da grande maioria da população. Ele é a grande oportunidade de mudar de vida e está ao alcance de qualquer um, seja qual for a sua condição econômica ou classe social. Ser servidor é saber que você vai poder fazer planos contando com o salário que vai cair a cada mês na sua conta e que não poderá ser demitido sem mais nem menos. É ter segurança, certeza e confiança no dia de amanhã. Um concursado é visto pela sociedade como alguém que venceu pelo próprio esforço, sem dependendo da indicação de alguém ou de ter costas quentes. Ser servidor público é não ter mais que se preocupar com desemprego, nunca mais. Ser concursado é ser motivo de orgulho para a família, é ter admiração e respeito dos vizinhos, é poder contar para os seus amigos que você agora é servidor público. Tudo isso vale muito a pena, mas para fazer parte da minoria que é aprovada em concurso, você precisa fazer as escolhas certas. Você precisa aprender a estudar. Eu tenho certeza que essas escolhas podem ser o grande diferencial para que você também seja aprovado. E acredite, você pode, você é capaz. Você já pode perceber como é importante ter a mentalidade correta para passar em concurso. Sem esse tipo de pensamento, você não vai ter condições de passar. E no meu curso Aprovação do Zero, eu te ensino a vencer os desafios de se organizar e se preparar para obter a aprovação o quanto antes. O link está na descrição desse vídeo. O valor está com preço promocional e pode ser parcelado em até 12 vezes. O valor da parcela é menor do que uma pizza. E acredite, depois de passar em concurso, você vai poder comprar muitas pizzas. De todos os sabores do cardápio. Se para você é importante parar de estudar do jeito errado, porque você já sentiu que não dá mais para ter resultados pequenos, e que se você não resolver este problema, você vai acabar sempre sendo reprovado em concurso público, então não perca mais tempo e assista logo ao curso Aprovação do Zero. Ele é a opção ideal para quem está se sentindo perdido ou sem estratégia, ou que não quer perder tempo e quer passar em concurso o quanto antes. Todo o seu poder de decisão está no seu dedo. Então clique no link abaixo desse vídeo, porque você vai se surpreender por perceber que estudar pode ser bem mais produtivo do que você pensa. É extremamente acessível você mudar de vida. E se você, por qualquer motivo, não quiser mais o curso, existe um prazo de garantia de sete dias para pedir a devolução. Você faz o pedido de forma automática dentro da própria plataforma, e o valor vai ser devolvido sem nenhum questionamento. Eu me dediquei a entregar o melhor curso, então eu fico muito tranquila, porque eu acredito que você vai gostar do resultado. O que você precisa fazer agora é muito simples. É clicar no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo, e se inscrever. Você também pode acessar o meu site cintiabrunelli.com.br O Aprovação do Zero são mais de sete horas de aula, e eu te digo, você vai amar. A vida de concursado está te esperando, e você merece. Está ao seu alcance. Desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto